Raça Negra parte 3, voltando aqui para dar sequência à terceira parte da história dessa banda que revolucionou o pagode. O LP em 93 foi marcado pelas músicas Ciúme de Você, Estou Mal, Doce Paixão e Quando Te Encontrei. A música de trabalho do álbum de 94 foi uma regravação do rock brasileiro, Pro Dia Nascer Feliz, de Cazuza, que levou a banda mais uma vez ao top, o topo das paradas. E levou a banda a participar de uma campanha nacional que alertava a população quanto os perigos da AIDS. A canção É Tarde Demais entrou para o Livro dos Recordes, o Guinness, com a música mais tocada em um único dia no mundo, 600 vezes em 20 de julho de 1995. O Raça Negra abriu as portas para o sucesso de muitos. Olha o motoqueiro passando, um abraço aí para os amigos que fazem a entrega da galera. Abriu caminho para muitas bandas que vieram depois deles e beneficiou muitos a carreira desse grupo e cantores já existentes. Reuniu 1 milhão e 500 mil pessoas em um único show para o Dia dos Trabalhadores em São Paulo. Principalmente na época, um dos maiores públicos que já houve, um dos maiores públicos que já houve no Brasil, e dos poucos, não tão atrás de Rod Stewart, no Réveillon de 1994, em Copacabana, quando estiveram presentes 3,5 milhões de pessoas. E essa aqui foi a terceira parte, contando um pouco da história da banda Raça Negra. Voltando logo para a quarta parte com vocês, e estamos conectados. Já falei pra você... Tchau! Tchau!